Estamos de volta com o nosso Bom Demais. Eu já vou direto com o Kempã Hidre, que está ao vivo aqui no programa, trazendo informações sobre o monitoramento do rio Puti. Bom dia, querida. Que informações você tem pra mim? É isso aí, Stefânia. Bom dia pra você e pra quem está acompanhando nesse momento o Bom Demais. Olha, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, de fato, está fazendo agora esse trabalho de monitoramento dos rios, não só do rio Puti e do rio Parnaíba, mas também de outros rios que banham o nosso Estado. E pra falar sobre esse assunto, pra entrar em mais detalhes sobre esse trabalho de muita importância realizado pela SEMAR, nós estamos ao lado do Giovanni Fonseca, que é coordenador de monitoramento aqui da Secretaria, primeiramente. Um bom dia pra você, coordenador. E saber um pouco sobre, de fato, o objetivo desse trabalho realizado pela SEMAR. Bem, bom dia a todos. Esse trabalho de monitoramento iniciou-se em novembro do ano passado, de 2023, em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, e procura entender a questão da saúde dos corpos hídricos do Estado do Piauí. Até então, o Piauí não tinha aderido ao programa, mas a partir de 2023 passamos a aderir a esse programa e estamos fazendo análise constante de alguns rios do nosso Estado. Aqui no Putim específico, a gente faz, escolheu um trecho entre a Floresta Fossa e o Parque Puticabana pra entender melhor a questão da saúde do corpo hídrico, fazendo análise dos índices de qualidade da água. Bom, e como esse trabalho deve ser desenvolvido? Com que frequência? Bem, o trabalho é mensal do monitoramento, mas em se tratando especificamente do programa Qualiágua, que é um programa mais robusto para o Piauí inteiro, ele se dá de três em três meses. Trimestralmente, a gente retorna aos pontos pra fazer as análises, pra que a gente possa gerar um banco de dados e entender melhor a qualidade do rio. Bom, seria a solução de problemas, como todos os anos a gente infelizmente enfrenta aqui no Estado do Piauí, como os aguapés, que a gente sempre coloca os aguapés como sinônimo de sujeira, de poluição? Bem, a questão dos aguapés em específico, ele é um evento natural que ocorre em todo o corpo hídrico. Só que quando ocorre um excesso de carga orgânica, despejo de esgoto no corpo hídrico, o rio tenta se recuperar. E uma das formas é através do aguapé. Só que o excesso de matéria orgânica provoca esse aumento e acaba causando um desequilíbrio e prejudicando a equitofauna, a questão dos peixes, aquele todo ecossistema aquático. Com esse monitoramento, nós vamos conseguir mapear de forma mais assertiva e conseguir fazer uma análise melhor da tomada de decisões da própria Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Piauí. Tá certo. Olha, inclusive aqui na Central de Monitoramento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, tem aqui esse painel, olha só, vou pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico, Cipriano, mostrar aqui um pouco mais de detalhes sobre esse telão que a gente está acompanhando agora, que mostra aí os pontos de monitoramento desse programa da qualidade da água, da qualidade dos rios aqui do nosso estado. Estefânia, a gente quer agradecer aqui as informações passadas, pelo Giovanni Fonseca, que é coordenador de monitoramento da SEMAR, e agora a gente volta com você aí no estúdio do Bom Demais. Estefânia. Muito obrigada, Hídria, pelas informações.